Por hoje você poderia fazer uns vídeos tentando platinando no WoW, seria top, platinado no WoW, como assim? Tem como platinar o Overwatch do PS4? Entendi. Geralmente se você falar platinar é tipo The Witcher, zerar ele ali pra fazer tudo né? Faz guia do herói do Sigma, eu pensei em fazer mas não sei cara, acho que o guia do herói já tá tão... ...tão ultrapassado. Vai lá Ashwire, liguei na época que você jogava DM só de Mercy, nossa aquilo é tenebroso. Eu lembro que teve galera falando assim, ah tá jogando na Smurf só pra pegar noob. Eu jogava na Smurf, tinha mais de 3 meses em live, só que eu nunca tinha postado no canal. Aí os caras no canal né, no Youtube aí, eu jogava na Twitch na época né, fazia live na Twitch. Aí a galera falando, ah coruja, só conseguiu porque tá na conta pra matar noob. Caralho filho, eu já jogava naquela conta há anos. Vou morrer. Caralho, cadê a cura brother? Cura? Nice. Tem cura não filho. Cura não, não espera a cura não que não vai rolar não. Estamos sem hitscan agora, agora se pegou. O cara vai insistir no junkie com aquela farola carregando o time. Ai ai. Coisas... Oi. Como o que tá agora pelo que tá agora, a gente tá fora ali. A gente te odeia, meu cara. É um minuto de volta, não tem que ir para mim. Tudo, eu quero ver com a gente. Se tem uma escala, vai rolar não tem-se. É um minuto de volta, eu quero ver um minuto de volta. Agora eu tento, vou tentar, a gente nem ficar fora. Minuto de volta, eu quero ver com a gente. Teneira. Esse Baptiste, cara Esse cara instalou o jogo hoje, eu tenho certeza Tenho certeza Eu te dou certeza que ele instalou o jogo hoje Olha esse boneco cansado Agora eles têm UTI Não tá Passa em dia Agora Barreira ativada Inimigos resistados Retiretando-se para o último som Aqui dentro Não resistam Não resistam Não resistam Ajuste-se 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 É isso que eu falo do Overwatch, não ligo de perder Mas eu quero perder jogando de verdade o jogo Eu não quero perder jogando com um cara que Uta na parede Põe a imortalidade antes da hora Não cura Isso aí é meio bosta, né Mas eu sou que você tem que fazer uma coisa que me cura Quê? Vou pegar alguma coisa que me cura Não, não tem condição, eu tô passando mal aqui, cara Só a Ana tá me curando Ah, ele trocou, graças a Deus Eu jogo Overwatch pela diversão É, a melhor coisa que você faz Se você jogar pra trás e hardar, olha aí A merda que vai dar Todo mundo na frente do Skull Não tem, cara Simplesmente Eu tô jogando praticamente isolado e sozinho A Mercy ressuscitou o cara no meio do ponto, velho Eu não tenho stun Eu não tenho nada que eu possa fazer Preciso voltar para ali Eu tenho ult, mas não vai dar nem pra ultar Ô Vini, pega o teu mea healer, velho Boa, veja Não consigo chegar, mas acho que eu não chego A bola foi A bola foi Pega a mão Pega a mão Pega a mão Peguei a Merck Peguei a Ana Menos que a metade Menos que a metade O nosso Junk joga direitinho Tá conseguindo fazer umas jogadas boas Os dois suportes que tão cagando no... As equações estavam certas Lançamento positivo, gente Lançamento positivo Lançamento positivo O que é isso? Tomou solo ult ali dentro Olha essa moira onde tá, cara Meu Deus, velho Como pode, irmão? Meu Deus, velho Como que o cara consegue? Meu Deus, velho Como que o cara consegue? Meu Deus, velho Que pesada Esses dois suportes Tá me dando agonia Cês tão aguentando aí esses dois suportes? Carrega pra mim Que intenso, cara Mudando de lado Não, mas o problema é que a gente perde shield se eu pegar o gordo, né, Fernando? Eu pensei em pegar ele O problema é que de shield nenhum dos personagens que tem shield se cura Sacou? Então não tem muito o que fazer Na verdade, o único que se cura ali é o Rode, né? O Rackball tem um shieldzinho E o Azari tem um shieldzinho A matriz de defesa e tal Eu peguei o Sigma mais pelo kit dele do que tudo Esperar pra ver o que o cara vai pegar aí Você já ouviu falar de BTDB... Não faço ideia que seja isso Meu time é o mesmo que o seu? Olha aí Ah, não, mas dá raiva, né, cara? Eu jogo assim, eu consigo jogar ainda Mas, caraca, você vê onde tá o erro Cês viram? A... a... Na hora que tava de Baptiste Errou a ult Botou a imortalidade fora do lugar É... é... Não tava acertando a cura Não tava dando dano Pra que que pegou o Baptiste? Aí pegou a Moira Foi lá pra frente, bateu em um x1 com o Rode Depois foi pra direita sozinho Utou pra dar dano Que, cara? Que porra é essa? Rapapá Vamo de quê? De porco mesmo, fazer uns pick-off Dois Um Começando Vamo sem ult defensivo, hein Esperto aí Porque não vai dar pra salvar, não Comecem Esperir Oh Tiga seu caminho Vai Vou ter uma segunda Vai Tma Um Tchau Vai Eita Tenta 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 Mas... Tenta 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 Quem caiu? O apetite deles Ele tava parado quando o Reaper foi nele Ah, acho que foi aquele cara que caiu Na primeira partida que a gente jogou hoje, lembra? É, David Forte, ele mesmo Tardinho Melhor parar, né, velho É, dá a voz de Reaper Pelo amor de Deus Mas isso comigo não A gente precisa pegar dois terços e um pouquinho Dum, 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 miadíssimo Me deu M2 Puta merda, me empurrou Essa foi nice, essa foi nice Procura na Play Store Vou tentar lembrar Foi o melhorzinho deles lá Carregou, tentou carregar fino Os caras Jogou direitíssimo ele Lindo, lindo, lindo Foi o que deu mais trabalho Agora O suporte deles e o nosso suporte Meu Deus do céu, gente Tá acontecendo Isso é uma Smurf? Ou foi ranqueado o Gold mesmo? É a minha Smurf Essa conta Era a conta da Senhora Coruja Que eu troquei o nome E tô fazendo o MD15, né Agora eu tô upando o Tank Só pra ver que dá pra upar de boa Quando você faz um duozinho Acho que o ideal é trio hoje em dia, né Um de cada Acho que já dá pra você fazer alguma coisa na partida Mas É porque eu tenho várias contas, né, cara A minha eu não jogo mais ranqueado Que é um saco Ontem eu fui jogar Kickplay com os chegados E... Cara Foi uma decepção atrás da outra A galera me focando Tacando 50 ult em mim Chegava a ser engraçado De tão ridículo que era